Vocês lembram daquela cena meio artificial, meio constrangedora, do Brock Lesnar subindo no octógono e empurrando Daniel Cormé, que acabara de conquistar o cinturão dos pesos pesados após nocautearem Steve Miotic? Pois é, aquela cena já tem quase um ano. Nove meses para ser preciso, foi 7 de julho de 2018 e só agora os caras de fato parecem que vão receber uma data. Daniel Cormé e Brock Lesnar está sendo trabalhado pelo UFC, segundo o site AG Fight, para o UFC 241 do dia 17 de agosto, ainda sem lugar definido. E eu acho muito curioso notar, se você notar lá no Instagram do Sexto Round, aliás, nos sigam por lá, o link é o primeiro aqui na descrição, quando eu avisei que essa luta estava sendo trabalhada, todo mundo ultrajado, revoltado, que absurdo, dá um title shot para o ator, o cara está tantos anos sem lutar no UFC e ao mesmo tempo, se você for em fóruns americanos ou sites fora do Brasil, os caras estão super animados porque exatamente o Brock Lesnar é um popstar nos Estados Unidos. Ele era, inclusive, o campeão universal do WWE, em todo o universo ele era o dominador até ontem, até o domingo, em que ele perdeu o cinturão, esse cinturão dele, na WrestleMania, que é um dos maiores, se não o maior evento do calendário do Telecat, do Pro Wrestling Mundial. O motivo, portanto, é 100% comercial, financeiro. O Brock Lesnar, ele traz consigo, do Pro Wrestling, um público enorme. Lá nos Estados Unidos é extremamente popular, chamam de a novela com testosterona, a novela com o público mais masculino e vem uma multidão atrás do cara, tanto que ele é capitão de 4 dos 14 maiores pay-per-views da história do UFC. Mas e esportivamente? O que a gente pode esperar do gorila albino, do gigante que vai completar 42 anos agora em setembro, não luta MMA a 3, não vence a 9 e fez apenas uma luta nos últimos 8 anos. Na sua última luta contra o Mark Hunt, que é um cara cujo ponto fraco é exatamente a defesa de quedas, um casamento docinho, afeição do Lesnar, a gente viu que o wrestling dele está em dia, que o cara ainda tem muito vigor físico, aguentou botar para baixo por 3 rounds, fazer bastante isometria, então o cara ainda é um atleta top de linha. Mas ele também caiu no exame antidoping logo depois. Aliás, será que o exame antidoping vai deixar ele chegar no dia 17 de agosto? Mas enfim, dessa vez o adversário não é um striker, o super samuano, é um cara com pedigree parecido ou até maior do que o seu no wrestling. Se a gente comparar o currículo dos dois, a gente tem alguns pontos interessantes. O primeiro é que o Brock Lesnar não é um CM Punk gigante, não é uma baranga que não sabe lutar, não tem background nenhum. Pelo contrário, o Brock Lesnar é campeão da primeira divisão da NCAA como peso pesado e uma vez vice-campeão, ou seja, ele é duas vezes All-American. Só comparando, o Cormier é uma vez All-American e nunca foi campeão da primeira divisão da NCAA. E o Cormier lutava no nível colegial com 84 quilos e depois com 96 quilos, e o Brock Lesnar está peso pesado, ou seja, categorias acima. Mas tem que fazer aqui um asterisco bem óbvio, né? O Cormier é contemporâneo de Kyle Sanderson, para muita gente o melhor wrestler colegial peso por peso da história dos Estados Unidos. Eles eram exatamente da mesma categoria de peso e o Cormier era toda vez eliminado por ele. Já perdeu sete ou oito vezes em confrontos direto, né? O Kyle Sanderson é tetracampeão da primeira divisão da NCAA, invicto, nunca perdeu. Depois foi para o ciclo olímpico e foi campeão olímpico. É mais ou menos o Neymar está exatamente na mesma era do Messi e do Cristiano Ronaldo. De repente, se o Neymar fosse transportado para uma era em que o melhor jogador do mundo foi o zagueiro Fábio Cannavaro, por exemplo, ele poderia ter um destaque muito maior. Mas depois do nível colegial, eles tomaram rumos diferentes. O Brock Lesnar foi ganhar dinheiro. Ele logo foi contratado pelo esquema de desenvolvimento de talentos da WWE, a maior empresa de pro wrestling do mundo. E já o Daniel Cormier foi para o ciclo olímpico. Ele chegou a ser quarto lugar em jogos olímpicos e depois, quatro anos depois, era um dos favoritos à medalha de ouro, era capitão do time americano, mas aí teve um problema no corte de peso, quase morreu, inclusive. Cormier também foi terceiro lugar em mundial de wrestling, foi medalha de ouro em pan-americano, então sua carreira como um todo é, sim, superior à do Brock Lesnar No Wrestling. Tem também aí a questão do tamanho. O Brock Lesnar é um cara que baixa de 130 e poucos quilos para 120, ou seja, é um cara que corta bastante peso para ser peso pesado. Ele tem 2,6 metros de envergadura e 1,91 de altura. O Daniel Cormier bateu o Steve Miotic pesando 111 quilos e bem rolicinho, bem gordinho. Tem 1,80 de altura e 1,84 de envergadura, ou seja, o Brock Lesnar provavelmente no dia da luta vai estar pesando quase 20 quilos a mais do que o Daniel Cormier, ele tem 20 centímetros a mais de envergadura e ainda é 11 centímetros mais alto. São, sim, diferenças de medidas relevantes e consideráveis. E, claro, por ser tão menor, não ser uma montanha de ser humano, o Daniel Cormier vai estar mais rápido, mais ágil na hora da luta. Mas e o resto? Como diz Chelsone, você não precisa ser o melhor wrestler da história para ser um bom wrestler no MMA, basta apenas você ser ok ou bom. Quando o Brock Lesnar colidiu com o Cain Velasquez, também muito menor e também inferior no pedigree do wrestling, ele conseguiu botar o Velasquez para baixo uma vez, mas não o manteve no chão. O Velasquez logo levantou, também botou o Lesnar para baixo uma vez e o dominou no resto, né? A diferença está no resto. O Brock Lesnar é basicamente um lutador de wrestling no MMA e o Daniel Cormier é um lutador completo. É faixa marrom de jiu-jitsu, lá do Leandrinho Vieira. É, tem uma trocação muito boa e, quer dizer, uma trocação adaptada para o seu jogo. O Daniel Cormier é um mestre de encurtar a distância, varar a envergadura dos outros. Curiosamente, o único homem que ele não venceu no MMA foi talvez o grande mestre da manutenção da distância, o John Jones. Mas é muito fácil notar como o Daniel Cormier é agressivo, ele toma o centro das atenções, faz clinch muito bem, golpeia com muita precisão no infight, na curta distância e esse é exatamente o ponto fraco do Brock Lesnar. Ele não gosta de ser golpeado, o sistema defensivo dele é falho, ele se desespera, abaixa os braços, sai correndo, vira de costas. E esse encaixe específico entre eles é que torna a luta muito ruim para o Lesnar. O Daniel Cormier é um cara que ele não vai conseguir botar para baixo, pelo menos a esmo, não vai conseguir manter no chão, muito menos finalizar, ele vai ter que trocar em pé e aí é um lugar que ele é bem inferior. Então o lance é o seguinte, é claro que o Daniel Cormier é favorito, favoritíssimo, muito favorito. Mas, meus amigos, se tem uma coisa que vocês não podem contar fora da equação, desprezar, dizer que não tem chance, que é marmelada, que já perdeu, é um cara de 135 quilos que veste uma luva XXXL, que é feita pelo UFC e encomenda especificamente para ele, porque a mão dele do tamanho de uma lancheira não cabe na que todo mundo usa. Em outras palavras, Lesnar pode matar um mamute adulto se a porrada certa entrar no lugar certo. Como o Joe Rogan diz em seu podcast, se sumissem as armas de fogo e as armas brancas do planeta Terra, Proc Lesnar provavelmente seria o imperador da raça humana com um TACAP. Mas o Daniel Cormier não é esse cara que também dá mole para a Kojak. Favorito aí, talvez 70, 30, 75 a 25, alguma coisa nessa ordem. Mas claro, esses são os meus dois centavos. A minha opinião, essa luta ainda tem que se materializar, o UFC tem que anunciar oficialmente. O que vocês acharam dela, aliás? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, até porque estamos muito pertos de bater 100 mil inscritos, então provavelmente vai ser essa semana e vai ter quadro novo aqui no canal. Fechou? Conto com a audiência de vocês, como sempre, um grande abraço e até a próxima.